Essa match aqui é... Round 2 da Winners, isso E eu trouxe com a Marta dele Excelente Marta, tem um bom Space em Provavelmente ele dá muito show aqui em Mas... Não vê o que ele pode fazer Marcha já na desvantagem E tal Depois que eu Vou dar um swapzinho aqui rapidão Ok Eu Eu não sei muito bem da Summit Shuffle Mas eu acredito que o Marth tem mais Vantagem assim Se ele tentar agressivar Em cima da Samus, o Samus não tem muitas opções Mas, levou o charge short Não sei se aquele Eli foi bom Já priorizou com o Grab, continuou fazendo Porcentagem, 19% já Mas, tô se passando aí Tentando jogar ela fora Do AdWords no estágio Ok É, eu imagino que Marta Tem que um pouquinho mais pra cima da Samus Pra Não deixar ela Ficar jogando coisa e Criar pressão Ok, soltou o Dread E aí Acho que tem que achar uma opção melhor no Wish Tentou direto mas, levou Bomba e explosão O vencedor é A mesma opção ali do Tursi mas, garantiu A primeira partida pro Chocobo Do Charston Tursi junto de Zelda Parada estranha aí mas... Não sei porque que eu fui perder pra ele Mas fazia o que Mas fazia o que Ok O counterpick foi Omega Onnit Isso foi preferência de fase Não tava muito nem aí pra partida Mas, vamo ver O Tursi tem uma Zelda boa O Tursi tem uma Zelda boa Ele sabe mexer no boneco Certo e... Só tem que melhorar o Mind ali Pra tentar encaixar tudo contra Samus Mas, pelo jeito Não tá dando certo Iiiiixi Maria Levou 3 fers na cara 69% já O Tursi tem que jogar um pouquinho mais paciente Pra entender o que 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 o Chocobo tá fazendo É Tentou agora O Flash Eu tenho outro lado Ok Da um... Da um... Da um... Metro B É... Ela que se mexe do Tursi Ok Foi paciente Vou terminar com medo E o World Oide A parte dos Anos dele Tá... Tá complicado Mas agora A Match Começou a ficar even 99 a 180% Qualquer um pode ter chance De matar o outro Se o turso encaixar um upb E mata com certeza Com esse rage ainda, ô louco Pelo side beat Tentou ali, não sei o que rolou com o charston Mas Agora situação complicada O chocobo Mas ainda assim Zelda, cara Situação complicada com o turso ainda Mas vamos ver se ele aguenta Aguenta um pouquinho de porcentagem Zelda, não sei se tem muita vantagem Nesse tipo de situação com o rage Faltou fazer um hurra ali Mas não sei porque ele não fez upair Faltinho de ferro ali Não mandei o charston não tá indo pra cima Não achou uma oportunidade pra matar ele ainda Acertou com o tilt Nessa porcentagem com certeza ia matar Como o zezé que falou É a batalha do 1.1.5 Dois bonecos bufados Até o palo aí Mas Ela tem um hurra, cara Ela tem um hurra, velho F-Tilt dela ficou rápido pra caralho agora Não sei o que rolou Mas o Trussi Ele Rolou uma bucetada atômica É isso? Porra Trussi Querendo virar Eu acho que Eu acho que não é o choke do Trussi Porque eu perdi, velho Acho que o Trussi tá treinando aí Secretamente E E vai acabar fraudando a galera aí Ok A partida que foi Foi Battlefield Fique do Do charston aí 1x1 pros dois jogadores Vamos ver agora Charston meio putão agora Que levou aquela bucetada lá na cara E agressivando Chegou no grab O Trussi não reagia a nada Belo Smashing no bridge O Trussi tentando pensar um pouco Em vez de reagir a alguma coisa Belo Back air Agora Tá complicado O Trussi Tem que fazer um bom trabalho Pra chegar A virar esse jogo aí Como falei O Chocogo tá Tá putão Não gostou daquela bucetada Levou o grab aqui Mais um grab Horrível Leitou ali Verdade Levou o F2 de baixo Ui 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 Trussi conseguiu O repetitivo ali Do lado do AP E ahhh Meu caro Ah Trussi Isso Isso é o que chamamos de Trussi Um pouquinho de Sakurai Também Porque é Zelda Tô 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 É É Tô